Muito bom dia, obrigado por vir no nosso canal Como prometido, vamos bater o cunho do gato nas facas Eu já fiz algumas, tô terminando, hein? Vem comigo Ó meu gato pulou lá atrás Deixa eu ligar aqui Vou colocar uma faca primeiro lá, né? Muito obrigado ao grande nome, aos mitos da comunicação Senhores, o Léo, o C.J. aqui falando Prazer em receber você aqui no 98 Esportes, na sua casa, né? O BH é a sua casa também Eu queria saber, nós começamos o programa hoje, Léo Falando sobre os investimentos que a Atlético e o Cruzeiro estão fazendo, sabe? Se é certo, se é errado, se é necessário Na situação que os dois estão, que os dois se encontram É do Cruzeiro, você sabe muito bem É do Atlético e o Idem Mas fica naquela... Vou ligar, um ar, vento Tem que investir, mas não tendo onde tirar O que você acha dessa... Você acha que independente da situação do clube Tem que investir lá na frente Eu já bati uma, ele caiu ali pro chão Bater mais outra ali Bom dia, eu sou ótimo, né? Eu falo, justamente É o seguinte, né? A gente tem um arlântico totalmente no cenário político Onde a coisa não é mais que a bandeira Como se foi durante boa parte da última década Hoje você não quer ir pro poder E aí, ele caiu, né? Que seja o poder, mas sempre foi uma Secretária de Política e Política A gente tem que ir pro mesmo lado Então, hoje você tem uma necessidade de avaliação política Você tem uma disputa pro poder E você tem uma eleição chegando E até agora, a gente vai me oferecer As coisas como era uma cidade de Política Cara, não tem nada a apresentar O meu trabalho é um desastre Troca de perto, muitas perguntas Comentas sacas Muita mal progressa de atividade Ou só no papel Então, você não teria pra ser Mais com muito tempo Para o espírito Gastar muito dinheiro Se você não quiser Se a área passada que eu vou apresentar Com a Marquinhos Cara, você está tendo como Uma grande história E a gente vai poder passar o mesmo com o contato direito, entrar com três anos na educação da perfeira, do lado das parentes, da com o paralítico da universidade. Você vai ficar de parte do barco de uma outra. Sempre assiste a cabeça da utilidade, a um dolegio e o chefe. Mas, beleza! Nós podemos ter muito a parte do barco do parceiro, comparar e olhar para o parceiro também, um bomzinho e generoso. O parceiro é o mesmo das empresas próprias. Por que o parceiro volta às ideias para se tratar e não volta para acionar a gente? Porque ele pode ouvir tudo. Então, esse é o cara que na hora que ele começou a jornar, o professor olha pra ele e o batalha muito bom. Tanto que negócio dele, quanto que a parte do poder, quando a gente sai, quando a gente quer que o poder do YouTube, enquanto a parte do Estado, quando o Estado se inaugura, que é a questão de um banco, que o vencedor não vai lá se atravessar o controle pelo barato antigo. Então, são situações que tem que ser muito bem coordenadas. O papel é único. O cara paga, porque o cara paga que você não vai falar o gerador, eu vou ministrar o gerador, eu vou peter o gerador, eu vou peter o gerador, eu vou peter o dinheiro e eu vou ter lido no caminho. O que eu digo no papel, eu entendo o que funciona. Mas na prática, muito importante que as coisas sejam um pouco mais transparentes. E o que eu vou dizer é o papel grave, mas fúmido, né? O geral, a gente vai ter essa perwa de segurança, que o todo nãoع, que o próprio top, não é uma perda à que você quer queimar, não, porque ela não está sendo mapea do top, não é, que a gente vai bater o próprio pra subirá. Mas, o que eu vou dizer muito bom, eu tive que tem situações de sobrevivência, Eu desligo o fogo para parar de soprar. Ele não tem outra saída, ele vai ter que apelar para esse dinheiro, mas da mesma maneira ele não é de graça. Da mesma maneira ele exige alguma coisa em próprio, ele exige um poder de decisão, ele exige influência, ele exige barganhas políticas que se fazem. Ele foi muito vitimado pelas questões, não só políticas, mas mesmo legais, ele foi lesado com as pessoas que passaram lá. Então hoje o que ele precisa também é de transparência nessas negociações e que o torcedor saiba bem qual é a contrapartida para quem está ajudando o clube hoje a não desaparecer. Acho que transparência é a palavra chave e acho que é o que faltou principalmente nos últimos anos. Quanto mais transparente você for, quanto mais clara a sua comunicação com o torcedor, acho que mais dá para entender. Mas acho que o importante é cair o mito do investidor bonzinho, do investidor generoso. Então mais uma? As pessoas vão receber retorno de algum jeito, seja o dinheiro do caro, seja o retorno do poder político, seja o retorno de imagem dos negócios dele. Pô, Léo, bom dia, é o Edu Panze falando, obrigado por falar com a gente, grande prazer conversar com você no 98 Esportes. Ainda dentro dessa pergunta do CJ, foi uma discussão que a gente teve no início do programa aqui sobre investimento, transparência. Eu acho que isso está virando meio que algo cultural no futebol brasileiro. Os clubes, quase que todos passando por imensas dificuldades financeiras, contarem com apoio financeiro. E aí a gente vê meio que um cabo de guerra hoje. De um lado, a parte de caroense, vindo, e atualmente, andando com o mundo com as suas pernas de Maria, contando com as suas pernas. E de outro lado, outros clubes nessa cultura, do investidor, do parceiro, do desenhos, com o primeiro arroz no tudo. E aí você coloca no ponto que eu também tenho falado, que é a transparência. Às vezes a gente tem esse ponto de investimento de parceiro e parece que a gente está numa sala escura, né? Porque a gente tem internação, a gente não sabe quando que esse cara vai investir. A gente não sabe como que ele vai dar esse investidor. A gente não sabe quando que o público vai pagar esse investidor. Se vai pagar com o fundo, são muito, suave as parcelas, a pista. Se vai pagar de uma maneira tão apetível, né? A gente não sabe como que o público vai pagar o atleta, ou a velha do atleta, depois vem o conto. É bom se esse investidor fosse dono dos direitos do atleta e do atleta. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples de ser respondido aqui no fundo. Por que é que tem tanta dificuldade de se tornar transparente essas negociações? A gente não sabe como que o público vai pagar o atleta e do 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 atleta. A gente não sabe como que o público vai pagar o atleta e do 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 atleta. A gente não sabe como que o público vai resolver, porque a gente tem que atleta e do 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 atleta. E o público vai e de um aumento da compra de uso. Que se torne em uma regulação você pode ter sempre alguém que vão pagar, que são muito mais complicados. Mas o público vai ver com você esse caminho aqui, que você mais com perigência do atleta e do atleta. Então, a questão seria, você basta e precisa dar mais ou vai cagar. Isso foi importante. No Brasil, a direção sempre foi... A obrigação e a aplicação do balanço já foi um ganho suplemento em relação ao que aconteceu antes. Mas sempre uma questão que vamos envolver na cara da bola para jogar uma timimania, que é um grande profundo e uma aplicação para tentar não assegurar agora com esse projeto do público de toda empresa. E muita gente está tentando fazer passar isso com uma grande enxergia para ter ido para trás, porque é muito perigoso, porque você vai olhar para onde a gente trabalhou direito. Esse evento tem cinco anos que não se escutou. O governo, até o Paranaense, o Bahia, o Rio Nordeste tem outros também. O Talento, o Ceará, que está disponibilizando o SRA. Projetos muito, muito bem executados. Então, eu acho que o grande problema é uma parte de ligação, mas se vocês tivessem um formato de instituição nos campeonatos, que fosse ligado à aplicação, mas com a aplicação de todos os seus valores. E quem disse que tivesse que ser aprovado, seria um grande passo. Mas, assim, ao outro tempo, se tivesse aí, será que ia ter campeonato aqui? Porque, eu acho que foi um programa e eles tudo estão no entro dos parentes em relação a isso. Aqui em São Paulo, quando o Carval foi previsto em Palmeiras, no primeiro momento, o Palmeiras, o primeiro jogador falou, é, não estou falando. Aí, a receita pegou e perguntou, peraí, isso é doação? Isso é empréstimo? Isso é doação? Isso é imposto de renda de um jeito. Aí, eu falo, não, peraí, vamos ter que rever todos os contratos aqui para a gente fazer de outro jeito, e hoje isso é feito de maneira de empréstimo. Mas, foi necessário que houvesse uma questão fiscal aí, para que isso ficasse mais claro. E, de certa maneira, assim, o Palmeiras, hoje, conta com isso, mas, ao mesmo tempo, fez o estádio, conseguiu sanear dívidas, graças também ao mercenato, né? Porque o Paulo Nobre, ele investiu dinheiro praticamente de graça. Fantástico! Mas, também, outra vasilha de óleo. Agora, eu vou limpar, guardar, isso fica imerso em óleo. E vou limpar as facas que eu... Bati o cunho, aí ó. Quente! Eu vou limpar as facas do Cruzeiro com 400 milhões de déficits num ano. Você não consegue nem imaginar como é que alguém consegue perder todo esse dinheiro num ano, e ainda por cima cair para a segunda divisão. Olha, eu vou chamar de tempo, tranquilo, pessoal. É rapidinho, a gente volta na sequência. E, na sequência, o papo segue aqui com o Leonardo Betozes, o nosso convidado na manhã desta quinta-feira. Antes, só falamos da MRV, porque a MRV também, com obras aceleradas, os seus principais empreendimentos, e a MRV, eu vou falar hoje sobre a peso de dois quartos com acento completo. Bom dia, meu amigo! Tudo bem, né, cidadeiros? Bom dia, meu amigo! Eu vou bater o... Essa parte aqui que eu vou bater o... Né, eu bati do lado, achei que não ficou legal. Eu vou bater do outro lado. Estas são as facas, ele fala que são premiadas. Vai com dois carimbos. Fazer uma faca premiada, com dois carimbos. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL